Bom dia Leste e Norteeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral a partir de agora combinado no Saicara, Jequitão e Mucuri, Vale do Açú, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio um pedacinho da Zona da Mata, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do VG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com Nicomedes Felício Isso mesmo, Massulo! Põe a voz do Edinho aí, ó! Com vocês, Nicomedes Felício Eu aqui e você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 9 de abril de 2024 E o VG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera instalada lá no Pico da Bituruna, mostrando, se não, vejamos a lagoa, chamada Lagoa do Bar Jardim Pérola, em GV E o pedido do apresentador? Senhor diretor Cadê o Lacoste? Oh! Cadê o jacaré? Ah, tá lá? Cadê, Lamonete? Você conseguiu ver? Ah, aquele pedaço branco Jacaré daquele tamanho? Só a cabeça do jacaré Aquele negócio branco lá, o jacaré, diretor? Não é não, Lamonete, tem jacaré daquele tamanho, não? Ué! Cruz credo, se tiver uma cabeça de jacaré daquele tamanho ali Se é, Lamonete, não é não, aquilo lá deve ser Aquele negócio lá que coloca na água, pra fazer o movimento da água Hã? Acho o jacaré pra nós lá, põe o Hector lá, ô, o que é que, Júnior? Põe o Hector pra dar uma olhada lá, ô, Júnior Fazer um plantão na lagoa, até achar imagem desse Lacoste Já tem tempo que a gente não vê falar dele, né? Tá aí, viva Jardim Pérola, Nova Vila Bretas E toda a região Tem também imagens Ah, o vivaço da câmara que fica instalado aqui no prédio da emissora Mostrando a região dos bairros Vila Bretas E bairro São Paulo Ó, essa imagem tá bonita, hein? Lá o fundo do centro Pela fé, né? Lá no finalzinho lá, Morro do Carapina, onde foi criado Lá embaixo, tá conseguindo ver a maneira? Carapina lá? É, tá ali, lá embaixo, tá no mesmo lugar Saiu não Olha o sol rachando aí, ó A temperatura pode chegar a 33 graus Umidade relativa do ar Varia entre 49 e 91% Viva o Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste Minas Vem comigo, porque tem informação no ar E o balado tá cheio, ó Então vai lá E aí